Olá, boa tarde, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fabio Russo, iniciando mais uma vez as nossas lives. Hoje é dia 5 de abril, por volta de 20 horas e 52 minutos aqui em Manaus. Aqui o ajuste aqui, e a gente vai falando aqui pelo Facebook, tanto pela página quanto os três perfis, e também o Instagram, né? Aproximadamente 30 mil pessoas em condições de assistir a gente. Hoje é um domingo à noite, mais um final de semana, ainda com a questão da quarentena, do coronavírus, mudando nossos hábitos, nosso dia a dia. Mas assim mesmo a gente consegue abrir aqui, bater um papo, falar algumas coisas. Me desculpe se a conexão não estiver muito favorável, estiver travando, engasgando, ou até mesmo se cair alguma conexão, alguma das... ...por cinco plataformas diferentes, eu vou procurar evitar que isso aconteça aqui. Então, quem tiver alguma mensagem, quiser deixar algum comentário, pergunta, fique à vontade. Se possível, compartilhar, curtir. Todas essas lives são publicadas aqui no Facebook. Eu tento abrir pelo menos uma vez por dia, né? Eu sei que nem sempre é possível, todo dia, todo dia, por questões de trabalho, questões diversas, até mesmo de conexão na internet. Mas pelo menos três, quatro vezes por semana eu abro. Então eu estou vendo aqui o pessoal que está acompanhando a gente. O Nilo Miranda está online com a gente, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. O Nilo está sempre acompanhando, sempre participando também. O pessoal aqui no Instagram e no Facebook. Edi Coelho, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. O Edi também é um companheiro que vem sempre também ajudando e participando desde 2018. Nas eleições, né? Na campanha de 2018. O Edi Coelho também sempre presente. E a gente vai aqui prosseguindo, vendo aqui as mensagens no Facebook e no Instagram. Fiquem à vontade pra deixar... O Stine está online com a gente, boa noite também. Sempre presente também, sempre online. O Monteiro Santos também está com a gente aqui, boa noite. Sempre presente também, desde 2018. Os nossos amigos que vêm sempre acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. É muito satisfatório, né? É muito bom a gente ver que... Que nosso trabalho está gerando frutos, né? Não só ao ponto de a gente fazer novas amizades, quanto também fazer novos apoios políticos. Só relembrando, ontem se encerrou o prazo, né? Dos seis meses antes da eleição. O prazo de filiação partidária, né? O prazo pra que todo mundo... Os pretensos candidatos, os pré-candidatos nas eleições desse ano, definissem seu partido. Vimos algumas movimentações. E é um prazo também interessante que a gente verifica que as autoridades que não se desincompatibilizaram, não se afastaram de suas funções públicas, seus cargos, eles se tornam inelegíveis. Então, também é um prazo interessante nesse sentido. Então, cada cidade, cada estado, né? Com certeza teve as suas articulações, suas movimentações políticas nesse último mês de março, com o objetivo dos pretensos candidatos, dos pré-candidatos definirem seus partidos. Então, aqui em Manaus, nós vimos algumas movimentações, né? De políticos, de vereadores que já têm mandato, que trocaram de partido. Então, provavelmente visando melhores condições para a sua reeleição. Isso é muito natural, né? E, de agora em diante, a gente vai ver as possíveis coligações chapas, né? De prefeito e vice-prefeito. Já que não tem mais coligação para vereador, se aquele determinado cidadão, ele se filiou a um partido, ele só pode concorrer por aquele partido. Se ele não se filiou ou não está filiado, ele já não pode mais participar da eleição desse ano. A única exceção são os militares da ativa. Não só das Forças Armadas, quanto também das Forças Auxiliares, né? Polícia e Bombeiro. Esses, sim, não precisam estar filiados ao partido para poder concorrer à eleição. somente lá em julho, agosto, no momento das convenções, que o militar da ativa define o seu partido. É a única exceção. Então, se a gente vê algum militar da ativa, inclusive eu que sou militar da ativa, caminhando com alguns partidos, é porque é natural essa articulação durante esses seis meses. Muitas mensagens aqui, vou tentar acompanhar. André Pascoal aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Doutor André Pascoal. Maxwell Lima. Major Souza Lima da minha turma. Seja bem-vindo. Está aí Petrolina. Eita, saudade de Petrolina em Juazeiro. Como é que é o nome do batalhão mesmo de infantaria aí? Puxa, esqueci. É onde é feito os cursos de Caatinga, né? O meu irmão fez esse curso. Estágio, na verdade, né? Muito legal aí. Muito obrigado aí, meu amigo. Seja bem-vindo aí pela força aí. O Fernando está com a gente também. Fernando Júris. Seja bem-vindo. O Edson Loureiro. Boa noite. Sou gaúcho. Obrigado pela amizagem. Seja bem-vindo, meu amigo. Gosto muito do Rio Grande do Sul. Já fui em várias cidades. Já viajei bastante pelo Rio Grande do Sul. Nunca morei no Sul. Apesar do meu pai ser paranaense, né? Da região do Norte do Paraná. Eu nunca morei no Sul do país. Mas já viajei muito para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. Paraná nem se fala. Paraná, perdi a conta já. Como meu pai e minha família de lá. Então, praticamente todo final de ano a gente ia lá para o Norte do Paraná, na região de Londrina. E é isso aí. Legal. Um amigo nosso do Rio Grande do Sul. Michel Matos está com a gente. Boa noite. Seja bem-vindo. Hoje é domingo à noite. A gente consegue ter uma participação boa aqui na nossa conversa. Vou procurar se a conexão deixar estender um pouquinho mais, né? E a gente poder discorrer sobre algumas coisas. O André, o meu amigo André Pascoal, está perguntando. Fala-lhe sobre a lei marcial do Wilson Lima. Aquele decreto dele proibindo fechar os comércios. Eu ouvi falar que ele já está querendo fechar táxi, ônibus. Fechar não, né? Impedir o povo de usar o transporte público de ônibus, táxi. Eu sou totalmente contra. Eu sigo a linha do Bolsonaro. A população não pode permanecer nesse estado de pânico, esse estado de desespero. O povo tem que se trabalhar. Lógico, tomando as medidas, as precauções, isolando os grupos de risco, evitando determinados lugares. Por exemplo, semana passada eu fui no hospital do Exército. Fui cumprir uma missão lá. Fui com a minha máscara. Estou trabalhando normalmente no quartel. Estou evitando sair à rua. Mas se eu tiver que sair, dependendo do local que eu for, eu vou evitar aglomeração. Agora, simplesmente proibir as pessoas, querer prender, querer fechar negócio. Eu acho, não concordo, eu acho absurdo isso. Mas já falei disso em outras lives, né? Monteiro Santos. Qual a sua opinião sobre a devolução, eu acho que é a devolução que você quis dizer, né? Do fundo eleitoral para o combate do Covid? Bom, quem me conhece sabe que eu sou contra o fundo eleitoral. Sabe que eu não sou a favor de dinheiro público para financiar campanhas e partidos. Logo, se eu sou contra o fundo eleitoral, eu sou a favor que esse dinheiro seja utilizado na saúde, no combate ao coronavírus, né? Em outros fundos, em outros locais também que possam ser usados. Então, eu sou contra o uso de recurso público em campanha eleitoral. Em 2018, eu fui candidato, utilizei somente recursos próprios meus, gastei muito pouco, consegui fazer a rede social. Com muitos de vocês aqui, o próprio Monteiro Santos que fez essa pergunta, foi um apoiador nosso. Eu agradeço o Monteiro. Confio que a nova maneira de fazer política não envolve dinheiro público, não envolve fundo eleitoral. Envolve isso. Conversa, rede social, aproximação do eleitor na hora de conhecer os candidatos, candidatos ficha limpa, candidatos com conteúdo, com propostas, com formação, com qualificação técnica. Nisso eu acredito. Sem tomar lá da cá, sem compra de votos, sem troca de favores. Eu recebo esse... Me ajuda nisso, me dá dinheiro praquilo, eu garanto voto pra você. Hoje mesmo, um determinado cidadão falou que me conseguia 5 mil votos. Olha só, hein? Bacana, hein? Ó, 5 mil votos, hein? Onde? Lá no Parque 10, sei lá o quê. Pô, legal, 5 mil votos. E aí, não é porque eu trabalhei pra candidata tal em 2018, que sei lá o quê, ela me pagava tanto, que me dava mil reais. Eu falei, mano, o meu seguidor, quem trabalha comigo só trabalha no voluntariado. Eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, não pago pra trabalharem comigo na política. É voluntariado. Se lhe interessar ajudar, participar, você seja bem-vindo. Se não, infelizmente, eu falei assim, depois eu posso até dar um print dessa conversa, isso foi hoje. Eu falei ainda assim, não, eu sou adepto do Bolsonaro. Eu não faço campanha, não faço política velha. Campanha velha com troca de favores, compra de votos, uso de envolver recurso financeiro. Em 2018 eu fiz isso. Ah, você perdeu a eleição. Perdi, perdi a eleição por 300 votos. Mas não perdi a minha dignidade, a minha honra, e vou continuar fazendo isso esse ano. Quem quiser vir, encerrar com a gente, acreditar num candidato que tenha condições, tenha capacidade, ficha limpa, pessoa honesta, patriota. Quem quiser acreditar, seja bem-vindo. Quem quiser ajuda, troca de favor, pagar pra trabalhar, procure outro candidato. Eu tenho certeza que tem vários aí loucos para comprar o seu voto. Eu não trabalho assim. Então, é assim que funciona comigo, né? Quem conhece, sabe. O Stine tá falando aqui que serviu com o Lúcio no BPE. O Lúcio é um amigo nosso, tá ajudando também. O ex-cabo Lúcio do BPE. Acompanha aqui o meu grupo também. É, o Monteiro tá falando. Já sabia, era só pra lucidar, né? Aos demais, eu sei, Monteiro, eu sei disso. Eu sei que tu tá com a gente. Eu não pactuo com a questão do uso do dinheiro público, do recurso público para pagar a campanha. Vando Maciel. Major, vendo de modo geral as pessoas passando fome, os governadores, em caixa alta, dando um quase toque de recolher. Foi o que o meu amigo André falou ali, né? O tal da lei marcial. Só ao favor dos militares intervir pela população. Não dá mais. O presidente está sendo atacado constantemente. Vamos ver onde isso vai parar, né? Infelizmente, vamos ver onde isso vai parar. Sheila e Falcão. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Mandou uma mensagem aqui. Boa noite. Eu sou gaúcha, mas moro em Manaus, pois meu marido é militar do exército. Bacana. Talvez eu até conheça ele, porque eu também sou militar do exército, tenho vários amigos no exército. E é daqui. Quer dizer, o marido dela é daqui. Bacana. Espero que mais militares entrem para a política, pois penso que ainda podemos confiar nos militares, apesar de que já sei de alguns terem se debandado para o lado errado. Como vou ficar morando aqui em Manaus, espero ver você lutando pelo lado certo e pela grande família militar. É o meu objetivo, é uma das minhas plataformas de campanha, trabalhar pelo público militar, pelo nosso reservista, pelo nosso veterano, pelo ex-cabo soldado que serviu, melhores condições de trabalho, oportunidade de curso profissionalizante, reforçar as associações de cabo soldado, de subtenente sargento, de modo que o nosso público militar possa ter melhores condições aqui em Manaus. Então eu também, é uma das grandes plataformas de trabalho. Eu acho um absurdo, gente. Eu não vou nem puxar sardinha para o meu lado, não. Tudo bem, todo mundo sabe, eu sou militar do exército, eu sou candidato. Legal. Mas Manaus, para quem não sabe, é a terceira maior guarnição militar do Brasil. Terceira. Isso falando só do exército. Só pede para o Rio de Janeiro e para Brasília, porque é capital e ex-capital federal. Então a quantidade de quartel lá é enorme. Se for juntar com a Marinha e a Aeronáutica, a guarnição militar fica maior ainda. E nós temos uma cidade aqui, um estado, que são 24 deputados estaduais, 41 vereadores e uma quantidade enorme, imensa de ex-militares, de reservistas, pensionistas, parentes, dependentes, pessoas que são... como é que se chama? Meu Deus, faltou a palavra. Tem boa vontade, né? São entusiastas com a questão do militarismo, do militar, no ensino, na escola. A gente vê o Amazonas como uma referência na questão dos colégios da polícia militar. E nós não temos, ao longo desses vários anos que se passaram, nenhum, ninguém, nunca foi assim, nenhum candidato que realmente teve chance de ganhar, de ser um vereador, um subtenente da reserva, um coronel da reserva, até mesmo um general que seja. Temos generais aqui que são lideranças militares que poderiam também ser lideranças políticas aqui no nosso estado. Eu entendo, sinceramente. Lógico, eu não pretendo ser vereador ou ser deputado só para trabalhar por militares. Não é isso. Apesar de eu saber que o meu público-alvo, a minha base eleitoral, vem do público militar. Tem muita coisa que dá para fazer, independente de ser militar ou não. Mas eu não entendo como que nesses últimos anos não tem ninguém, nunca teve ninguém, com chance, com viabilidade. Poxa, em 2018 faltou muito pouco. Faltou 360 votos para eu ganhar. Hoje nós poderíamos ter um deputado estadual ligado às Forças Armadas, ligado ao presidente Bolsonaro, com valores, com formação técnica, com capacidade de fazer diferente. Não temos, tudo bem. Vamos tentar novamente esse ano agora em 2020. Muito boa pergunta, minha amiga. Muito obrigado pela participação. Neuza Fernandes, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos aí. Vou tentar ver aqui as outras plataformas. Desculpe que você não conseguiu ver todas as mensagens, porque é difícil conseguir acompanhar tudo. O Jacob Furtado está com a gente aqui. Boa noite, Major, acompanhando sua live. O Jacob também sempre com a gente, desde 2018. Muito obrigado, meu amigo. Vanizia Azevedo, boa noite. Deus abençoe você também e sua família. Seja bem-vinda. Estou tentando aqui. Tem mais uma mensagem, mas não consegui ver. Vamos ver aqui agora no Instagram. Rose Rodrigues está com a gente. Boa noite. Antônio Carlos, qual a sua opinião do Romero Reis para a Prefeitura de Manaus? Poxa, é uma coincidência você fazer essa pergunta. Caraca, muito bacana. Eu tive hoje, coincidentemente, eu tive hoje pensando no Romero. A questão da campanha dele, eu vi que recentemente o deputado Josué Neto fez uma live, procurou unificar, querendo fazer uma grande aliança da direita aqui no Amazonas. Aí eu estive pensando no Romero. Primeiro, eu queria dizer, que é a pergunta do meu amigo aqui, que é muito pertinente. Eu conheço o Romero Reis desde criança. O meu pai chegou em Manaus em 87. O meu pai foi chefe do Romero no Exército. O Romero chegou aqui em Manaus no ano de 1991. Recém-formado, capitão do Instituto Militar e Engenharia. E trabalhou durante dois anos com o meu pai na Comissão Regional de Obras do Exército. Meu pai já era major nessa época. Foi chefe indiretamente deles. Eles fizeram vários trabalhos juntos aqui durante esses dois anos. Posteriormente, nessa época, eu conheci o Romero. Eu era criança, eu tinha 10, 11 anos de idade. Posteriormente, quando meu pai voltou para ser comandante aqui, para chefiar a Cro-12, o Romero já estava de licença do Exército. Nos últimos, digamos assim, dois anos dele no Exército, ele passou de licença quando, posteriormente, ele deu baixa. E também tive contato com o Romero nessa época. Eu já falei até com o Romero. Eu lembro do dia do churrasco dele de despedida lá na Cro-12, lá no ano de 2001. Eu lembro disso. Eu estava lá presente. E ao longo desses anos, sempre o meu pai encontra com o Romero, bate o papo. A gente tem uma amizade bacana. A família dele, a esposa dele, a Nádia, a gente conhece, ele conhece minha mãe. O Romero, para vocês terem noção, o Romero me chama de Fabinho. O Romero, ele não consegue me chamar de Major Ruz, né? O Fabinho, a gente tem uma amizade. Sem falar da nossa formação, que é praticamente a mesma. O Romero fez a Academia Militar das Agulhas Negras, eu também fiz. Tudo bem que o Romero fez a Arma de Artilharia, eu fiz a Arma de Comunicações. O Romero fez o Instituto Militar em Engenharia, eu também fiz. Eu fiz Engenharia Elétrica, ele fez Engenharia de Fortificação e Construção. Então a nossa, a gente chama de Alma Mater, que é aquela formação básica, é a mesma. Então a gente tem uma igualdade de pensamento muito grande, um alinhamento muito grande. Eu sou muito a favor da candidatura do Romero para prefeito. Hoje o Romero está no Partido Novo, é um partido também que eu tenho uma certa admiração. Eu não faço parte do Partido Novo. Eu não sei ainda qual partido que eu vou ser candidato. Eu sou suplente do PSL. Tudo lhe indica, tudo leva a crer que eu serei candidato pelo PSL. Mas isso não impede de eu admirar e de eu apoiar a campanha do Romero para prefeito. Então é uma pessoa extremamente capacitada, extremamente qualificada. Um empresário, um engenheiro, um militar. Uma pessoa que tem uma formação, uma capacidade acima do normal. Eu não tenho dúvidas. O Romero para prefeito iria modificar essa cidade da água para o vinho. Não tenho dúvidas. Então algumas forças políticas no momento não estão fazendo a gente caminhar juntos. Mas isso não impede de eu confiar no nome dele e no trabalho dele. Então é isso que eu penso do Romero. E a gente vai agora avaliar ao longo desses meses para onde que a gente vai caminhar. O meu partido, o PSL, a princípio ainda não lançou candidatos a prefeito. Então eu não tenho hoje nenhum candidato a prefeito. Eu pretendo apoiar o candidato que o Bolsonaro apoiar. Marcelo Tapajós está com a gente. Marcelo Tapajós Santos, um forte abraço. Seja bem-vindo. Está falando aqui, né? Está com o nosso presidente, está com o nosso Brasil, está com a gente. 100% Bolsonaro. Gente, eu vou falar novamente. Eu já falei e vou falar novamente. Eu entrei, eu sou militar, eu não sou político. Pelo amor de Deus, não me peçam para eu tomar, agir como político em diversas situações. O que é agir como político? É sorrir para vocês, fazer aquela coisa, aquela coisa de vaselina, sair ensaboado. Falar o que vocês querem ouvir, fazer o que vocês querem que faça, troca de favor. Ai, faz aqui, me ajuda ali. Eu não faço isso, não vou fazer isso. Eu sou militar. Eu entrei na política por causa do Bolsonaro. Eu me identifico 100% ao Bolsonaro. 100%. Conheço ele pessoalmente, admiro ele, continuo apoiando o governo dele e pretendo manter a minha linha de trabalho na linha Bolsonaro. Ah, eu não gosto, não gosto do Bolsonaro. Paciência, siga o seu candidato. Se você não gosta do Bolsonaro, respeito a sua opinião. Assim como eu tenho amigos, amigo pessoal, amigo mesmo, que não gostam do Bolsonaro. A gente bate um papo, a gente, ah, legal, ele tem as ideias dele, não concorda com... Sem problema nenhum. Mas eu sou 100% do Bolsonaro. Michel Matos está falando, major, está vindo as eleições para a prefeitura. Para mim não tem um candidato que lute pelo povo manauara. Acabei de falar de vocês de um candidato. Tem outros candidatos também que eu admiro, que eu respeito. Chico Preto, Felipe Souza, o... Neto. Então esses são os principais candidatos de direita que eu vejo aqui no Amazonas. Os candidatos realmente bolsonaristas. Michel Matos, 100% Bolsonaro está falando, né? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vou tentar acompanhar o máximo possível todas as mensagens. Às vezes é difícil aqui. Vamos lá, prosseguindo na missão. Novamente o Marcelo Tapajós Santos. Major Fabio Russo, por que você não vem para prefeito? Excelente pergunta, mas eu já respondi ela e vou responder novamente. Eu sou militar da ativa. Não sou eu que escolho o partido que eu vou ser candidato. E, eventualmente, o partido que me queira como candidato, ele tem que definir quem é o candidato a prefeito. Não sou eu que escolho. Eu não tenho hoje força política, viabilidade, estrutura, condições, até mesmo preparação. Não tenho ainda. Eu sou humilde, eu sou sincero em dizer. Eu não me sinto preparado para vir para prefeito. Não me sinto. Eu prefiro aprender, começar como vereador, aprender lá na nossa Câmara Municipal, comer ali pelas beiradas, aprender o feijão com arroz, ser um vereador da cidade de Manaus. Para aí sim, daqui a dois, ou ser deputado estadual, ou quem sabe dar voos mais altos e aí mais capacitado, mais preparado. Então, eu não tenho viabilidade e nenhum partido hoje me quer como prefeito. Aí você vai falar, por quê, por quê? Não sei. Cada partido tem os seus interesses, as suas articulações. Então, não é demérito nenhum, nenhum partido querer que eu seja candidato a prefeito. Se um dia um partido quiser, eu não sou afiliado, ele pode me chamar para conversar. Talvez, dependendo da proposta, dependendo da viabilidade, mas hoje, hoje está muito longe disso acontecer. Muito mesmo. Eu estou muito satisfeito em vir para vereador e poder aprender, a palavra é essa, aprender como administrar a nossa cidade. Antônio Carlos, novamente, está falando aqui. Por acompanhar o excelente trabalho do Romero Reis, diante da CODESE, também eu conheço a CODESE, já estive lá no evento que o Romero assumiu a presidência da CODESE, me voluntariei para participar, para ajudar dentro da minha capacidade como engenheiro, e o Romero a gente vem conversando sobre isso. Novamente, desculpa, meu amigo estava falando aqui, eu estava lendo, por acompanhar o excelente trabalho do Romero Reis, diante do CODESE, eu tenho a plena certeza que ele, no momento, é o nome mais preparado e capacitado para ganhar a eleição, sem falar na aproximação dele com a SUFRAMA. Bom, foi o que eu falei, não tenho dúvidas que ele é o nome mais preparado para, eu não vou dizer para você que ele é o nome mais preparado para ganhar, porque ganhar a eleição não é só preparo, você pode ter o melhor candidato do mundo, o cara mais perfeito, não é só ele ser bom, existem vários outros fatores, várias outras conjunturas que vão fazer aquele cara ganhar ou não, agora preparo ele tem, concordo com você. José Vicente, Rego Silva também, o meu amigo José Vicente também já vem participando com a gente, desde 2018, muito obrigado. O senhor tem certeza que não serão os próximos traíram do Bolsonaro? Como assim, você está perguntando quem vai ser os próximos traíram? Traíram, não entendi, o candidato a prefeito, eu não entendi a pergunta, eu espero que você não esteja achando que eu seja traíram do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Tem gente que, a gente, o José, só respondendo o José, tem gente que chega para mim aqui e manda mensagem, não, porque espero que se você não ganha a eleição, não vire as costas para o Bolsonaro ou não trai o Bolsonaro. Eu só respondo assim para a pessoa, meu amigo, eu sou militar, a minha formação é outra, só isso, não falo mais nada. Minha formação é outra, eu sou militar. Então, eu não vi nenhum militar aí que foi eleito deputado, os generais, os coronéis que viraram as costas para o Bolsonaro. Se alguém tem algum nome aí, me diga aí, eu não conheço nenhum ainda. Rosilene Santos, Major, nos ajude e queremos trabalhar. Eu sou a favor, minha amiga, eu sou a favor que vocês possam trabalhar. Infelizmente, eu não tenho poder nenhum. Então, eu estou aqui dando a minha opinião, minha humilde opinião. Eu sou a favor que vocês possam trabalhar. Hoje, eu saí para almoçar, para tentar almoçar, e não achei quase que lugar nenhum aberto. Aí, parei, comprei um peixe assado e almocei aqui na minha casa. E assim vai, os restaurantes todos fechados. Meu Deus do céu, eu não vejo por que esse desespero todo. Michel Matos, Major, está vindo as eleições para a prefeitura. Não tenho, não, eu já li essa mensagem. Paulo Jeffers está online com a gente também, seja bem-vindo. Rostini está falando, né? Rostini, tope a sua sinceridade, meu amigo. Eu não tenho por que aqui fazer migué para vocês, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui, olha. Parando o meu tempo, parando o meu dia para ficar aqui fazendo politicagem. Não, é papo reto, é a real, é essa. Eu sou militar, eu sou candidato. Não, olha, o André Pascoal tem sim, o Major Olímpio. O Major Olímpio é da PM. Eu estou falando militar das Forças Armadas. Eu falei generais e coronéis. Não estou falando de PM. PM aí, tem vários aí. PM é outra formação. PM, delegado, o próprio delegado Valdir, que foi o que causou todo aquele problema lá. Estou falando de militares das Forças Armadas. Eu posso lhe citar todos aqui. Subtenente Hélio Negão, Major Vitor Hugo, Coronel Armando, Coronel Crisóstomo, General Peternelli, General Girão Monteiro. Qual é? Os outros deputados. Estou falando só dos deputados federais. Tem vários deputados estaduais também. Coronel Zucco, Capitão Conta, Subtenente Everton Brasil, Subtenente Alana Passos, Sargento Alana Passos, no Rio de Janeiro, Tenente Coimbra, em São Paulo, Capitão Castelo Branco, em São Paulo, e assim vai. Vamos lá, prosseguindo aqui. O Top Rostini está falando, né? Rostini, novamente, né? Alguém que começa de baixo, é óbvio que não começa voando alto, mas trabalhando corretamente sem chegar lá. Não tem uma ambição, não tem um... Ai, meu Deus, eu quero ser prefeito, quero ser deputado federal. Eu sou... Não é, não é... Não tenho a mínima vontade de querer dar passos maiores que as minhas pernas. Eu estou muito satisfeito em caminhar na política de maneira progressivamente, de maneira gradual. Em 2018, fui candidato a deputado estadual, que era o candidato, o cargo mais simples que tinha. Se eu tivesse sido candidato em 2016, teria vindo pra vereador, assim como em 2020 vem com vereador agora, sem problema nenhum. Porque tem gente que, às vezes, eu vejo a pessoa... Não, eu só venho candidato se eu vier pra deputado federal, se eu vier pra senador. A pessoa parece que tem um... Não tem noção o que é uma candidatura de senador. Vamos lá, prosseguindo aqui. Pelo menos a conexão está estável, não caímos, não tivemos nenhuma queda aqui. É, major... Os do exército, ninguém está virando as costas pro nosso presidente. É, foi o que eu acabei de falar, pô. Não vi nenhum. Menezes, boa noite, que Deus nos abençoe, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Vamos prosseguir aqui. Acompanhando as mensagens. Frank e Andrei, seja bem-vindo. Tamo junto. Tá aqui mandando uma mensagem, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. O tempo voou aqui, olha. Já estamos com quase meia hora de conversa. E o tempo voou. José, o Vicente, meu amigo José Vicente, está falando aqui. Major, eu votei no senhor e no delegado. Já vi nada que fizesse me arrepender. Eu também, eu sou... Eu votei também no delegado Pablo e sou... Estou muito satisfeito com o mandato que ele está exercendo, com o que ele está fazendo lá em Brasília, em prol do nosso Estado. O delegado Pablo, deputado federal. Enquanto a gente vê outros deputados federais aí totalmente apagados, totalmente escondidos, totalmente... Fugindo do eleitor, fugindo da responsabilidade. O Pablo não. O Pablo é atuante. O Pablo está lá, está brigando, está produzindo, está informando o povo. Então é... É basicamente isso. Antônio Carlos. Os que ganharam nas costas do Bolsonaro e o traíram. Eram só figurinhas de calçada de rua. Temos que ir na contramão da política velha. É o que eu faço. Eu sou 100% contra a política velha. Isaías Bolsonaro. Fala, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Waltenberg está com a gente. Estamos juntos. Antônio Carlos. Os militares estão com o Bolsonaro e com o Brasil. Gente, eu vou falar um negócio para vocês muito importante. Prestem muita atenção agora. Vou praticamente encerrar essa live com essa minha fala de agora. Eu sei que vão ter outras mensagens aqui, mas eu vou encerrar. Eu estou em contato. Eu tenho grupos de amigos no Brasil inteiro, de militares. Militares da reserva, da ativa. Militares de patente mais alta, como coronéis. Militares de patente mais baixa, como sargentos. De pré-candidatos. Pré-candidatos a prefeituras. Brasil afora. Vereadores. Então vai ter uma quantidade. O que eu digo para vocês, fiquem tranquilos. Eu sei que o nosso público aqui, a grande maioria, é daqui de Manaus, do Amazonas. Tudo bem. Mas a minha live vai ficar salvada aqui, vai ficar publicada e pode ter gente de outros estados assistindo. Hoje mesmo eu estava mandando uma mensagem para uma amiga minha lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro, de uma enquete de um candidato a prefeito de lá, um major do Exército. Vai ter candidato militar, muito candidato das Forças Armadas, do Exército. Principalmente para vereador. Várias candidaturas de prefeito. Eu tenho contato com vários conhecidos do grupo. E esse número aumenta cada vez mais. Vai ter uma grande quantidade de militares candidatos 100% alinhados com o Bolsonaro. 100%. Então podem ficar tranquilos. Tudo bem que aqui no Amazonas, o nosso estado aqui, a nossa cidade, tem uma certa conjuntura que hoje eu não estou vendo nomes muito novos. O nome das Forças Armadas mais conhecido nas redes sociais é o meu. Apesar de ter alguns amigos que vieram candidatos em 2018, o suboficial Pedro Henrique, o subtenente James Oliveira, o Cabo Cristo, o Sargento Rogério. O Sargento Rogério está fazendo um excelente trabalho na ação social dele. O Sargento Rogério da Aeronáutica. Alguns talvez não venham candidatos novamente, mas outros podem vir para vereador. E são pessoas excelentes também como candidatos. Outro candidato que eu tenho muito valor, que eu tenho muito apreço, é o delegado Costa e Silva. Ele deve vir candidato a vereador pelo Partido Patriota. Hoje eu vi que ele se afastou das funções de delegado. Então já começando a pré-campanha dele, é uma vez que eu vou votar por ele. Se eu não fosse candidato, eu votaria nele. Então são excelentes pessoas, excelentes candidatos. Além de alguns outros. Temos o Silas, o Silas Cidade, lá no Democracia Cristã. Temos mais quem... Pré-candidatos também em outros partidos. Pessoal para prefeito também. Bom, então basicamente é isso aí. Com certeza teremos boas opções aqui de candidatos aqui em Manaus. Vou ver aqui as últimas mensagens. Para fazer os nossos encerramentos. Nós estamos com 32 minutos de conversa. Frank Andrei, 100% Bolsonaro. Michel Matos, major. Já está na hora do governador sair, porque ele não tem capacidade de governar o estado do Amazonas. Gente, vou falar uma outra coisa para vocês. Essa coisa de, ah, o governador tem que sair, tem que sair, afastar, renúncia. Não é assim que funciona. A gente, o povo, votou nele. Elegeu ele. Não tem jeito. Assim como o Bolsonaro foi eleito presidente, tem muita gente que não concorda e quer ver ele sair de qualquer maneira. Mas nós elegemos o Bolsonaro. Nós estamos felizes e satisfeitos com o Bolsonaro. Não estamos felizes e satisfeitos com o Bolsonaro. Mas não tem jeito. Foi ele que foi eleito. Então não adianta mais chorar o leite derramado. Aprendam. Aprendam para em 2022, 2020 esse ano agora, para prefeito, saber votar. A pessoa fala, não, mas Jó tinha que invadiu o STF, o exército tem que ir para a rua, tem que derrubar tudo. Não, negativo. As nossas instituições democráticas estão funcionando. Nós temos aí tudo funcionando. O Congresso, o Senado, os tribunais. Ah, mas é que tem quem está lá, é pilantra, vagabundo, ladrão. Então, vamos aprender a votar. Vamos votar corretamente, para que as pessoas que a gente vote, não coloquem essas pessoas lá. Isso aí não vai ser resolvido do dia para a noite. Isso aí é uma coisa que é um processo. É um processo democrático. Então nós vivemos em uma democracia. Tudo vai passar pelo nosso voto. A importância do nosso voto. Esse ano no nosso voto municipal. Amanhã no nosso voto para estadual, para presidente novamente. Vamos votar consciente. Vamos parar de vender voto. Vamos parar de trocar voto por favor. Por assistencialismo. Por troca de favor. Então é isso aí. Não adianta reclamar agora do governador. Elegeu ele? Votou nele? Eu tenho certeza que um monte de gente que está reclamando dele, votou nele em 2018. E aí? Ah, mas não tinha candidato. Ah, mas eram todos ruins. Ah, mas eu não sei o quê. É o que tinha, pô. Então isso é democracia. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa coisa de querer o caminho mais curto. Não, o artigo 142. É a intervenção. É exército na rua. Não tem mais tempo para isso, não. Nós não temos mais contexto político, social, mundial. Tudo para essas coisas mais, não. Ninguém vai sair botando exército na rua para fechar esse TF. Essas coisas que a pessoa quer, não. Vamos votar consciente, pô. Vamos começar daqui de baixo agora. Para vereador. Não precisa votar em mim, não. Vota em quem vocês quiserem. Mas vamos votar em gente decente. Gente preparada. Parar de vender voto. Parar de ficar elegendo gente que... ...mandado e não faz nada. Renova. Bota gente nova. Então é isso aí, pô. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todas. Desculpem os desabafos aqui. Eu estou vendo que tem muitas mensagens aqui, né? Interessantes. Eu não vou conseguir ler todas aqui agora. Porque senão a conversa vai se estender muito. E não é o nosso objetivo aqui agora. De a gente fazer uma live muito demorada aqui. E continue participando. Amanhã eu vou abrir de novo. E vou... Nossa, até... Até as eleições teremos várias e várias lives aqui. E a gente pode discutir um pouquinho mais. Falar sobre essas... Essas coisas todas. Tá bom? Então muito obrigado pela participação de todos. Um bom resto de domingo. Um bom início de semana aqui. A partir de amanhã. Vamos tomar cuidado com as precauções. Prevenção do coronavírus. E fiquem com Deus. Uma boa noite. Um bom resto de domingo. Vou fazer os encerramentos aqui.